Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Para melhorar o fluxo de atendimento nas agências, o INSS passa a adotar a partir de 16 de julho um novo sistema para consultas ao extrato previdenciário do trabalhador. O segurado pode obter o documento pela internet ou fazer o agendamento para buscar o extrato em uma unidade de atendimento do INSS. A partir de 16 de julho, o Quinis, extrato com todas as informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão, já poderá ser acessado por meio do meu INSS ou por agendamento. O objetivo é melhorar o fluxo de atendimento em todas as agências do INSS. Ela visa melhorar a vida do cidadão, porque com o agendamento fica mais prático para ele. Ele já tem data, hora marcada, vai na agência e tira. Não conseguindo na agência, que é algo praticamente impossível, ele consegue tirar também pelo meu INSS, na internet ou no aplicativo de celular. O meu INSS pode ser acessado por computador ou smartphones e já tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. Em caso de dúvidas, ligue 135. Além do extrato que inicia, ele consegue tirar informações do benefício, histórico de consignações, acompanhar o requerimento dele quando der a entrada, consegue fazer a simulação do tempo de contribuição. Tudo o que ele tentaria fazer e conseguiria na agência, hoje ele consegue fazer pela internet, de novo, pelo aplicativo do meu INSS. E outra notícia sobre o INSS é que o Instituto está com as inscrições abertas para cursos gratuitos à população sobre direitos e deveres previdenciários. Entre os cursos oferecidos estão as aulas sobre salário-maternidade, auxílio-doença, acidente e reclusão, benefício de prestação continuada, pensão por morte e aposentadoria. Para se inscrever, basta acessar o site que aparece aqui na tela, efetuar o cadastro e fazer a inscrição no curso desejado. Cerca de 275 milhões de pessoas falam a língua portuguesa nos nove países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Na próxima semana, o grupo se reúne para a conferência bianual que vai ser realizada na Ilha do Sal, em Cabo Verde. A nossa repórter Gabriela Noronha acompanhou aqui em Brasília a coletiva de imprensa sobre a participação do Brasil e traz mais informações. A cúpula que vai ocorrer nos dias 17 e 18 de julho marca a passagem da presidência do Brasil para Cabo Verde, que vai assumir a CPLP nos próximos dois anos. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa atualmente é formada por nove países-membros, como o Brasil, Angola, Portugal e dez observadores, dentre eles Eslováquia, Japão e Hungria. Nesta próxima conferência, outros nove países devem ser aceitos na organização como observadores. Reino Unido, França e Itália estão entre os países candidatos. Esses estados associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos nas reuniões ministeriais e nas cúpulas, também desenvolvo algum projeto de cooperação e o que tem sido basicamente discutido são projetos de promoção da língua portuguesa ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas, como telemedicina, por exemplo. Além da valorização da língua portuguesa, a organização busca projetos de cooperação entre os países-membros em várias áreas, como educação, saúde, ciência e tecnologia e defesa. Segundo o embaixador Fernando José Marrone, a Agenda 2030 para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, é prioridade para a Cplp. Com isso, nós conseguimos um tema suficientemente amplo para ter interesse de todos os países, ter consequências concretas no avanço da nossa proposta. Nós conseguimos definir pontos focais para a implementação da agenda e, evidentemente, que os países têm níveis de exposição e de interesse diferentes para a Agenda 2030. Mas, dentro dessa diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um excelente resultado nesse período para a nossa presidência. Uma nova indústria que gera empregos é o mercado de games, os jogos eletrônicos. De acordo com o censo da indústria brasileira de jogos digitais, mais de 45% das empresas que desenvolvem games no Brasil conhecem e utilizam incentivos públicos, como editais do Ministério da Cultura, que ajudam no desenvolvimento do setor. Parece brincadeira. Passa tempo. Mas, na verdade, é um setor que utiliza alta tecnologia e aquece a economia. É a área dos games. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, são 375 empresas do setor em todo o país. Hoje, o setor de jogos, globalmente, é o maior da área de entretenimento. Se não me engano, o faturamento do ano passado, global, foi 116 bilhões de dólares. Então, acompanhando esse mercado internacional, o Brasil também está crescendo. A cada dia que passa, são mais empresas, não só empresas fazendo sucesso nacionalmente, mas principalmente internacionalmente. Nos últimos 24 meses, mais de 1.700 jogos foram criados no Brasil. Em parte, pela própria dinâmica do setor. Em parte, pelas políticas públicas. São cursos e editais de incentivo ao desenvolvimento de games. A gente tem dinheiro, capital, recursos para desenvolver esses jogos. São muito grandes. Demoram muito tempo para ser desenvolvidos, de um a dois anos. E com essa ajuda desses editais, a gente é capaz de desenvolver e vender e colocar esses jogos nas plataformas. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, 45,5% das empresas que desenvolvem games no Brasil conhecem e utilizam incentivos públicos. Mais de 70% dos empreendimentos faturam até 81 mil reais por mês e quase 30% exportam os jogos. No estúdio em que os jovens trabalham, também são criados jogos para dispositivos móveis como celulares e tablets. Realidade de quase metade das empresas do setor no país. Para este desenvolvedor de jogos, que ainda está na universidade, a indústria do entretenimento tem cada vez mais espaço para os games. Antigamente a gente tinha filme, tem livro, mas essas são mídias que você não tem controle sobre. Você está lendo o livro e você não está interagindo com o livro. Você não decide se o personagem vai para a direita ou para a esquerda do livro e qual é o ponto final daquele negócio. Então, acho que jogos são o futuro da indústria de entretenimento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.